Olá, meu amor, gente, esse é o Pessoa Jazz Rocks, e hoje estamos aqui de volta, né? Gente, eu ontem, é... ontem, no outro vídeo, quer dizer, é... ontem, no outro vídeo, eu parei porque o meu tava bugando, aí, né, eu trouxe de volta. Então, continuamos aqui com a série, uuuh, gente, meu Deus, gente, pera, então, nós estamos aqui de volta na fase da vitória, ManiBlox, mas, gente, meu Deus, que isso, o que que aconteceu, pera, gente, só tava coçando o nariz, não, ainda bem que eu morri, Porque, se eu não fosse ter morrido, galera, meu Deus, oi, Vitória, ManiBlox, tudo bem com você? Ai, tudo bom, sim, 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 meu Deus, que bom, né, agora eu só vou embora porque, porque eu não quero ficar aqui, não, né, senão eu não quero ficar, senão eu não quero virar churrasquinho, churrasquinho de galinha, não, não, né, pra sua ManiBlox. É, só se fazer coisa errada com a mãe de vocês, hein. Estamos aqui na fase de quem, Goldenot? Ele não tem foto? Por quê? Goldenot, você não tem foto no seu canal, isso mesmo? Tá, né, o Goldenot parece que ele esqueceu de botar uma foto no canal dele, né, mas não tem problema, pelo menos o nome dele é Goldenot, ele é um youtuber, E eu caí e morri, é lógico, né, porque eu sou muito nube. Meu Deus, galera, eu quero saber por que que, por que que todos os youtubers São, são alguns youtubers conhecidos, né, né, gente, tipo, eu não sei, se tem algum...